Salve Tatiane, salve Tatiane, salve Tatiane do cabelo de arame Vai, salve Tatiane, salve Tatiane, salve Tatiane do cabelo de arame Lá perto de casa tem uma mina maluca do cabelo pichain Que nunca fatada, nunca Ela fica bolada quando olha no escheio É que parece um sobradinho que ela chama de cabelo Um andar é queixo, um outro embaraçado Eu vou falar pra tu, isso é arame papado Foi na hora de passar o peito, é que ela se impede O peito para não ser que não passa nem com reza Salve Tatiane, salve Tatiane Salve Tatiane do cabelo de arame Vai, salve Tatiane, salve Tatiane Salve Tatiane do cabelo de arame Eu disse, salve Tatiane, salve, salve Tatiane Salve Tatiane do cabelo de arame Vai, salve Tatiane, salve, salve Tatiane Salve Tatiane do cabelo de arame Ela tenta parar o suco e para tentar esconder A menina faz chapinha e também passa enê Para e para o baile doido, enche o cabelo de treino Às vezes, tu passa cedo, às vezes, busca colher A menina paga de gostosa quando a molecada agita Ela fala, hoje não pega sem entrar na fila Que lhe dá no papo reto e agora eu vou te dar O teu cabelo secou, tá na hora de molhar Salve Tatiane, salve Tatiane Salve Tatiane do cabelo de arame Salve Tatiane, salve Tatiane do cabelo de arame Na perto de casa tem uma menina maluca Do cabelo pichain que nunca passa da nuca Ela fica bolada quando olha no espelho É que parece o sobradinho que ela chama de cabelo Um andar é queixo, um outro embaraçado Eu vou falar pra tu, isso é arame papado Na hora de passar o peito, é que ela se lhe pega O peito para na frente, que não passa nem com reza Salve Tatiane, salve Tatiane Salve Tatiane do cabelo de arame Salve Tatiane, salve Tatiane Salve Tatiane do cabelo de arame Eu disse salve Tatiane, salve salve Tatiane Salve Tatiane do cabelo de arame Salve Tatiane, salve salve Tatiane Salve Tatiane do cabelo de arame